Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje, eu já estou aqui na parte oeste da capital para acompanhar o momento histórico que eu acredito para a linha 6 laranja entre demais de outros que acompanhamos, mas esse era um dos mais esperados aqui que seria a chegada do Tatuzão à futura estação Santa Marina que já avistamos aqui no vídeo, hoje dia 3 de outubro de 2022 agora são exatamente 15 horas e 32 minutos eu tinha feito uma postagem aqui no canal rapidinho informando para vocês a situação da cidade choveu bastante no dia de ontem, dia de finados, dia 2 aqui a gente vê do lado da direita, lá à frente fica a ponte Freguesia do Ó aqui essa área, para quem está chegando agora no canal é a área onde será construída a futura estação Santa Marina passa por esse processo aí de escavações todas as estruturas da laje utilizando o método VCA o método Vala Seu Aberto só que aqui constituiu aquele método invertido onde já mostramos em vídeos antigos quem quiser seguir a playlist para entender como é que funcionou o método aqui de escavação pessoal e exatamente naquele local no dia de ontem dia 2 que eu fiz aquela postagem mencionando as condições pessoal e era mais ou menos aquilo que a gente mencionou no último vídeo que eu gravei no VSE Tietê ali no dia 23 de outubro onde naquela ocasião a gente fez uma conta básica ali que o Tatuzão já tinha escavado pouco mais de 300 metros se baseando naquela quantidade de dias que o Tatuzão partiu ali do VSE Tietê no dia 31 de agosto a gente veio acompanhando todo esse processo aí sempre trazendo novidades para vocês e aqui pessoal a gente vê parte ali dos operários retirando alguns materiais se vocês perceberem do nosso lado esquerdo da saída aqui da Avenida Santa Marina ela dá continuidade atravessando o rio só que não tem uma ponte de ligação no sentido da Avenida ela dá continuidade aqui pessoal é importante a gente perceber os trabalhos aí que a partir de agora começa a ganhar um ritmo interessante o que que acontece aqui pessoal agora que a partir do momento que o Tatuzão seguir no sentido da próxima estação que é a estação Água Branca no sentido da Avenida essa frontal do vídeo agora antes disso ele vai passar por uma prévia manutenção que eu acredito que deve ser mais rápido porque esse processo de desta manutenção ela era previsto para acontecer onde não tivesse ouvido todo esse empecilho aí que vocês acompanharam né esses incidentes lá do VSE que inundou as áreas ele ia partir do VSE Tietê e ia chegar aqui e ia passar por essa manutenção prévia que a gente mencionou aqui pessoal onde vocês estão vendo essa máquina é que tinha rampa que fazia acesso né de retirada dos materiais hoje a gente vê que essa área da rampa foi coberta aí por terra porque esse processo de escavação se encerrou já faz um bom tempo como a gente já vinha noticiando em vídeos anteriores então o processo de escavação no método invertido agora o Tatuzão vai passar por um processo que eu acredito que vai ser bem mais rápido porque conforme o Tatuzão recebeu todas as peças foram restauradas como vocês acompanharam peças novas foram aí substituídas nesse processo que onde houve aquela inundação que parte aí das peças né sofreram danos e a partir ali do CE Aquinos o Tatuzão percorreu aí pouco mais de 500 metros por isso que eu estou comentando de uma maneira aqui pelo que eu acho pessoal isso não é dados oficial eu estive ontem imaginando que o Tatuzão poderia estar aqui isso não era a confirmação que eu tive essa confirmação ela aconteceu nesse dia de hoje no dia de ontem mesmo um inscrito aqui do canal tinha comentado que ele tinha visto no like indim que tinha a informação que o Tatuzão tinha rompido o Felipe eu até agradeço Felipe valeu pelo toque aí eu imaginava fazendo aquelas contas que a gente fez ali naquele dia que o Tatuzão ia romper essa parede mais ou menos essa semana mas eu não imaginaria mesmo que seria no dia 2 foi puro palpite já confesso para vocês eu estava aqui mais ou menos para acompanhar ali o processo no VSE Tietê porque eu fiquei curioso como que o Tatuzão ali norte deve estar se preparando para as escavações agora no mês de novembro isso aí foi naquele processo ali de inauguração que a gente acompanhou isso foi mencionado que poderia acontecer uma antecipação dessas escavações seguindo o sentido norte a partir do outubro mas isso não ocorreu mas de maneira oficialmente isso ia ocorrer em novembro então vocês estão vendo que tem uma parte de cobertura cobrindo a parte ali da broca eles devem seguir aí nos próximos dias a puxada do Tatuzão e aí pessoal a partir de agora que as coisas começam a ficar interessantes para mim a estação Santa Marina é uma das mais belas aí do projeto vocês vão entender ao longo do tempo quando a estação começar a ser construída esse é um passo importante porque a partir de agora a estação Santa Marina começa a pegar um ritmo diferente outra guardada também é as escavações ali da futura estação Água Branca que eu devo estar trazendo bem nas próximas atualizações para que vocês percebam no sentido da nossa esquerda avenida que é Marquês de São Vicente aqui é a faculdade ONIP Marquês de São Vicente e bem nesse sentido da avenida pessoal continuidade da avenida Santa Marina aqui atrás tem o VSE Sara de Souza bem do lado da faculdade também tive oportunidade de gravar em outras atualizações peço para que vocês deixem o like no vídeo comenta compartilha com o maior número de pessoas se inscreva você que está chegando agora no canal para que não perca aí nenhuma atualização atualização descendo a avenida Santa Marina é a estação Água Branca lá que vai ter aquelas conexões com a linha 7 e 8 né como vocês já vem acompanhando uma coisa interessante vai ser acompanhar todo esse processo de modificação ali da estação Água Branca que vai receber essas conexões aí futuras beleza pessoal espero muito que vocês tenham gostado do vídeo estava ansioso para trazer aí que graças a Deus ocorreu mais rápido do que agora esperava fique com Deus e aguardo vocês para o próximo vídeo falou pessoal tchau tchau